E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu sei que era pra eu trazer um vídeo de Minecraft Que eu tinha conseguido instalar o Minecraft original, eu consegui mesmo, só que ele tá bugado e eu não tô conseguindo entrar mais nele Assim como tava com o Minecraft and Build, tá com esse daqui também, não sei porquê O Minecraft original que eu instalei Mas então, já que... Já que você... Já que... Aí eu vou gravar esse daqui Se gostarem do vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal Eu também queria trazer o Minecraft original hoje, mas... Mas olha, peraí Olha aí, fica a tela preta Ou fica a tela preta Ou fica carregando e não vai Olha aí Olha aí, fica travado e não vai Ó, bem aqui Bem aqui Era pra esse... Tá aqui, ó Tarem se mexendo, mas não tão Então... 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 O Minecraft... Na verdade nem sei se foi ontem Mas se gravou outro dia o Minecraft Ele também tá bugado Não sei o que aconteceu Que o meu Crash and Build tá bugado O Minecraft original também tá bugado Ó, aqui eu tenho que... Não ser um último Eu tenho que... Meio que tá certo Quando contar esse tempo aqui Eu não posso cair aqui na colocação Eu já tenho que ligar Dá pra jogar... Dá muito pra jogar ele Nossa... Nossa... Meu Deus A verdade não vou não Ou será que não? Tome, não vou não, rapaz Pra trás vou ser Esse aqui nem é pra gente esquivar desse negócio aqui É só... Por exemplo... Se você quer ir pra direita A peça vai me botando pra esquerda Agora eu tenho que passar ele pra poder Esse aqui não vai me dar em nada Esse aqui... Ele não cai mais Não, 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 não Boa! Quase que ele me passa Porque eu fiquei nadando na água Com o carro nadando Com o carro nadando Com o carro nadando não tem muito sentido, sabe? Aí aqui... Peraí... Pronto, porque se ficar com a internet ligada... Aí tal... E se ficar com a internet desligada E com... Com o não perturbe Talvez não dê mais pra eles me mandar mensagem Porque se mudar mensagem Do vídeo aí vai aparecer o número Um... 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 E aqui... Um... 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 Vamos... Então chega pra lá, até aqui. Pode ficar com essa parte aqui, mas olha. Aí esse aqui que vai atrás do primeiro. Então tem o primeiro pela parte. Olha como é que é bom usar esse bicho dentro. Nossa, melhorou ainda. Ô bichinho chato. Tem uma parte que tem que passar por aqui. E aí galera, tchau galera. Quero ver o que eu vou fazer agora. Quase certeza que eu tinha perdido. Aqui agora aparece em qual a tabela de esquentar. Aqui as rodadas, já tá na terceira rodada. Eu tô em primeiro lugar, né? Porque pro é pro. E vamos mais de um. Vocês duvidam eu ganhar esse campeonato aqui? Pessoal, acho que o Minecraft não, tipo de Minecraft no celular não aguenta não. Aí eu vou procurar outro jogo pra vocês. Vocês gostam de live? Porque aí eu posso fazer algum jogo assim. Então eu vou procurar algo melhor pra conseguir. Eu tenho um de foco de bola também, mas só que eu tenho quase certeza que a maioria dos resistidos não gosta de foco. Aqui um atalho. Enfim. Eu tô guardando esse especial aqui, pra ver como esse é o Sininho. Pra ver como essa linha aqui. Opa! Ai, eu tenho saído do l Op. Eu peço aquele bichinho. Aquele bichinho passar frio, aí eu ia também me afetar, aí esse bichinho ali, ele corre atrás do que eu estiver aqui perto. Na minha opinião, o terceiro melhor que eu ser primeiro, é um que lança três dragões e os três pés do que eu estiver aqui perto. E o segundo, eu que ataca primeiro. E o terceiro, como já falei. E também até legal, porque parece muito Mario Kart, não? Agora eu não vou ver se quiser. Aí quando eu entendo que o céu, ó, chega no nosso canal, meu parceiro. Corre! Pessoal! Opa! Ganhei! Sério mesmo? Ainda tem como alguém me pegar? 75, 44, 45. 45 não, 47. Mas é impossível eles me pegarem agora. Duvido muito. Pessoal, e deixem aí... Ah, e também? Eu acho que isso foi destino, meus amigos. O destino quer que eu traga mais dois do Block Mungo. O Block Mungo também já tá meio manjado já. Eu também não tô com medo. Sinceramente, eu não tô com medo de gravar o Block Mungo. Então eu tenho sem falta que eu não entro mais na minha conta de Block Mungo. Ah, e aquelas tartarugas passando ali do lado, era outro atalho. Eu fiz todos os atalhos. Quer ver eu ir pro nosso atalho sem nem fazer? Por aqui, ó. Aí, sobe aqui. Aqui. E olha por onde é que eu vou cair. Tcharam! Tome! Não pegue no meu lugar, não! Isso aqui é muito chato, porque a câmera tá dobrando. Cadê a gente chega pra lá? Aí é bom esse daqui, porque quando você vai pelo meio... E os outros carros, ó. Olha aí. Vou colocar ela aqui. Passa direto. Ela aqui pareceu contigo, não é? A mágica que aconteceu. E o caminho normal é por aqui, ó. Meu Deus. Tô correto. Aí tem pra cima. Não sei se é. Toma. Ah não, porque ele não deu um saco não. Mas eu tô passando. Pera aí. O que eu vi tem, eu não vou passar nada. Terceiro lugar tá bom. Terceiro lugar tá bom. Terceiro lugar tá bom. Esse jogo aqui. Esse jogo aqui. Vocês... Vocês tem certeza que vocês não sabiam de um fato sobre... De... De uma coisa... Minha nesse jogo. Eu já... Eu vou fazer ele duas vezes. Um aqui. Eu já fiz quase todos... Eu já fiz todos os atalhos que tem aqui. Só tem um que eu acho sinceramente que não tem atalho. É o da praia. Ó. Aqui também tem. É por aqui. É que ele segue um resto. Mas aqui, você vê? E vai por aqui. Ó. Aquele alienzinho também já sabe. Era pra ter pegado, mas tudo bem. Agora vem. Às vezes meu carro não consegue ir. Aí eu me dou mal? Me dou, claro. Porque eu não me engano de fazer gracinha. E aí eu acabei lutando mal. Isso que barra de gracinha. Vamo lá. Essa rampa aqui teve uma vez? Que o cara tava na minha frente, sabe? Quase lá. Fez. Aí quando ele tava quase lá. Tava pertinho da linha de chegada. Mas eu tinha esse bicho aqui. Tome. Na cruz. É o melhor jeito que eu vou usar esse bicho aí. Ele foi direto. Nem... Nem controla direito apenas. Agora pra quem for mais engraçado. Nem... Ah não. Mas eu... Não acredito. Se eu bater lá embaixo, eu não botei direito. Eu botei totalmente errado. E nunca botei direito na piscina. Eu acho que ainda tem chance, hein? Eu falei. Ainda... Caso eu ainda cheguei no terceiro? Quer ver? Ah não. Mais quatro também. Pra quem ia terminar em sexto lugar. E essa daqui... É pra terminar com chave de ouro. E sério. Desculpa aí. É que... Eu juro que o meu... Que o meu celular não tá mais avançando o meu emprego. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ah não. Isso tá muito chato. Esse punil aqui... Passa por dentro de um... De um aquário. Um aquário de planta, na verdade. Antes eu achava difícil controlar. Mas agora não é pronto. Sinceramente. Eu virei prontinho. Olha o atalho. do meu腹. Um... Nenê-nê. Primeiro lugar. Vou passar na minha frente, ó. Toca menino. Só triste. Engraçado que eu peguei todo o marrentão com esse daqui de touro ai Ainda pegou meu poder ali safado Na Terra Nidaba mais usar a velocidade aqui Pra quem não tem gostei de jogar muito nesse mapa é muito difícil Pra mim não é tanto mais Ó, ai já fica pra cá Vai ser uma explosão da rapoa E ele já tem uma dinamite Agora vamos pelo atalho e não vai dar Fez muita velocidade lá com esse bolinho Agora eu vou tomar Quero ver que eu ainda passo ele Quero ver que eu ainda passo ele Passo nada Só vou mas não soltando E meus amigos É com esta Imagem Que eu termino O vídeo Por hoje Print A gente vai botar na thumb E esse foi o vídeo pessoal Espero que tenham gostado Desculpa pelo Minecraft não tá mais rodando E eu vou procurar E eu vou procurar outros jogos Vocês querem jogo de corrida Essas coisas Comenta ai embaixo Se vocês Por exemplo Por exemplo Ah não Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Antes de eu terminar o vídeo Vocês gostam de Leg Corrida Essas coisas Ai deixe no comentário Porque eu to pensando em Zerar esse jogo aqui Trazendo pra vocês Eu já to nessa aqui Eu já to nessa aqui E é isso Tchau e fuuu